Olá, prazer, eu sou a felicidade que chegou pra você Olá, eu sou aquele amor que você tanto sonhou Eu sou o meu da abelha, da aranha, eu sou a teia, sou o seu anjo adorado Eu sou o céu das estrelas, da água corredeira, sou o seu amado Vim pra te fazer feliz, como sonhou Vim pra te amar, pra ser seu grande amor Eu vim pra te fazer sorrir, pra te fazer feliz Eu vim trazer pra você O amor que você sempre quis Eu sou o meu da abelha, da aranha, eu sou a teia, sou o seu anjo adorado Eu sou o céu das estrelas, da água corredeira, sou o seu amado Vim pra te fazer feliz, como sonhou Vim pra te amar, pra ser seu grande amor Eu vim pra te fazer sorrir, pra te fazer feliz Eu vim trazer pra você O amor que você sempre quis E você sempre quis Olá Prazer, eu sou a felicidade que chegou pra você Olá Olha amor Não há nada nesse mundo que você possa causar Que não seja a minha dor Num instante que sumiu da minha vida e foi ser vista por um amador Ou seja ela quem for Eu escondi Qualquer simples evidência que mostrasse que a sofrência existia aqui Pois a imagem dessa cena não vai mais valer a pena ser mostrada a ti Que me deixou aqui Com o copo cheio derramando de cachaça No meu carro tá tocando aquela desgraça Daquela moda Que eu tanto acho foda E que me faz beber Pra esquecer você E no meu copo um vazio obsoleto Faz eu descobrir o que prometo Eu me pego aqui enchendo a cara sem compromisso E no meu carro um maguesmo Eu sou o cristiano o dia inteiro E me faz chorar de todo jeito E mais uma vez eu caio nessa armadilha Eu tentei montar família com quem só me engana Ai 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 Chega pra cá Bruno e Barreto Eu escondi Qualquer simples evidência que mostrasse que a sofrência existia aqui Pois a imagem dessa cena não vai mais valer a pena ser mostrada a ti Que me deixou aqui Com o copo cheio derramando de cachaça No meu carro tá tocando aquela desgraça Daquela moda Que eu tanto acho foda E que me faz beber Pra esquecer você E no meu copo um vazio obsoleto Faz eu descobrir o que prometo E eu me pego aqui enchendo a cara sem compromisso E no meu carro Enquanto estou no meu carro Toca Bruno e Barreto E me faz chorar de todo jeito E mais uma vez eu caio nessa armadilha Eu tentei montar família com quem só me engana Faz eu descobrir o que prometo Eu me pego aqui enchendo a cara sem compromisso E no meu carro Maguesmo e Cristiano Tinte E me faz chorar de todo jeito E mais uma vez eu caio nessa armadilha Eu tentei montar família com quem só me engana Olha amor Aleu, Marques, Flore, Cristiano! Aleu, Marques, Flore, Cristiano! Mais um cigarro, eu acendo um copo de uísque sem gelo Pensamentos em você Somente meu corpo presente O meu coração já não sente Vai batendo por bater E aos poucos vai parar E aos poucos vai parar O seu veneno tá fazendo efeito Mordeu minha boca e afetou no peito Foi como você fez Me dá amor depois vem e me mata Me dá amor depois vem e me mata Ai, 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 ai E a vitima da lei Sou eu secando a primeira garrafa Ai, 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 ai É treta Se apaixonar pela viúva negra Foi como você fez Me dá amor depois vem e me mata Me dá amor depois vem e me mata Ai, ai, ai E a vitima da lei Sou eu secando a primeira garrafa Ai, 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 ai É treta Se apaixonar pela viúva negra É treta Se apaixonar pela viúva negra Canta Bruni Barreto Mais um cigarro eu acendo E um copo de uísque sem gelo Pensamento sem você Somente meu corpo presente Meu coração já não sente Tá batendo por bater E aos poucos vai parar E aos poucos vai parar O seu veneno tá fazendo efeito Mordeu minha boca e afeto no peito Foi como você fez Me dá amor depois vem e me mata Ai, ai, ai E a vitima da lei Sou eu secando a primeira garrafa Ai, ai, ai É treta Se apaixonar pela viúva negra Foi como você fez Me dá amor depois vem e me mata Foi como você fez Ai, ai, ai E a vitima da lei Sou eu secando a primeira garrafa Ai, 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 ai É treta Se apaixonar pela viúva negra É treta Se apaixonar pela viúva negra É treta É treta Se apaixonar pela viúva negra É treta Se apaixonar pela viúva negra Valeu, João Alice e Adriano Na mesa ao lado No bar da esquina tem um cara apaixonado Camisa aberta Camisa aberta e o cabelo bagunçado Whisky no copo curtindo a tal solidão Na mesa ao lado Daquele cara todo mundo está falando Que canta Que canta todas Que o DJ está tocando Que uma mulher feriu seu pobre coração Que a Mariane o fez chorar E hoje só quer escutar Bruno e Marrone Toca Toca Por um minuto que a minha vida está vazia Foi eu que fiz juras de amor um dia E hoje eu durmo no banco da praça Toca Se eu piorar garçom isso não conta Que eu tô sofrendo não é fácil contar Se as horas eu choro Eu também posso chorar Na mesa ao lado Daquele cara todo mundo está falando Que canta Que canta todas Que o DJ está tocando Que uma mulher feriu seu pobre coração Que a Mariane o fez chorar E hoje só quer escutar Bruno e Marrone Bruno e Marrone Toca Por um minuto que a minha vida está vazia Foi eu que fiz juras de amor um dia E hoje eu durmo no banco da praça Toca Se eu pergunto a garçom isso não conta Que eu tô sofrendo não é fácil contar Se as horas choram eu também posso chorar Se as horas choram eu também posso chorar Toca Por um minuto que a minha vida está vazia Foi eu que fiz juras de amor um dia E hoje eu durmo no banco da praça Toca Se eu piorar garçom isso não conta Se estou sofrendo não é fácil contar Se as horas choram eu também posso chorar Posso chorar De chapéu de palha, calça jeans azul Camisa listrada, uma bota e um cinturão A minha filha é pronto pra sair Vou pra vaquejada, rojinho o trem vai ser bom Galantinha duro, hoje eu quero é namorar Vou puxar a moça mais bonita pra dançar Vou arrochar ela pra não desprender Ai eu duvido se ela não vai me querer E a minha dança vem da roça Roça, 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 roça E quando a mulherada encosta Roça, 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 roça E a minha dança vem da roça Roça, 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 roça E quando a mulherada encosta Roça, 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 roça De chapéu de palha, calça jeans azul Camisa listrada, uma bota e um cinturão Carvalho na bota e um cinturão Carvalho na baia pronto pra sair Vou pra vaquejada, rojinho o trem vai ser bom Galantinha duro, hoje eu quero é namorar Vou puxar a moça mais bonita pra dançar Vou arrochar ela pra não desprender Ai eu duvido se ela não vai me querer E a minha dança vem da roça Roça, 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 roça E quando a mulherada encosta Roça, 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 roça E a minha dança vem da roça Roça, 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 roça E quando a mulherada encosta Roça, 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 roça E a minha dança vem da roça Roça, 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 roça E quando a mulherada encosta Roça, 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 roça E a minha dança vem da roça Roça, 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 roça E quando a mulherada encosta Roça, 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 roça Olha minha roupa amarrotada E olha minha barba por fazer Minhas coisas tão todas jogadas E a culpada disso é você E até meu cachorro foi embora O meu violão você levou E não vou ser a vítima da história Já liguei pros meus parceiros Hoje a noite O plano mudou É hoje E apago o fogo com gasolina É hoje E gasto meu dinheiro com as menino À noite É só o começo, cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento É hoje E apago o fogo com gasolina É hoje E gasto meu dinheiro com as menino À noite É só o começo, cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento É hoje Aonde aí Rafael Sai do mato meu filho E que que É hoje Os bruto barbudo Olha minha roupa amarrotada Olha minha barba por fazer Minhas coisas tão todas jogadas E a culpada disso é você Eu sei Até meu cachorro foi embora Com meu violão você levou Não vou ser a vítima da história Já liguei pros meus parceiros Hoje a noite O plano mudou É hoje E apago o fogo com gasolina É hoje E gasto meu dinheiro com as menino À noite É só o começo, cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento É hoje É hoje E apago o fogo com gasolina É hoje E gasto meu dinheiro com as menino À noite É só o começo, cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento É hoje E apago o fogo com gasolina É hoje E gasto meu dinheiro com as menino À noite É só o começo, cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento é hoje E apago o fogo com gasolina é hoje E gasto meu dinheiro com as meninas à noite É só comer, cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento é hoje Com as meninas à noite É só comer, cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento Então tchau, obrigado, Matheus Ribeiro É hoje, Léo e Rafael Andando de boca e boca de copo em copo um dia por vez Pensando na volta, motivos não faltam Meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do copo de uísque com dedo e jogando no chão No peito, seu lado vazio e um nome escrito na palma da mão A porta do bar abaixando, garçom dando toque e já vamos fechar Não sei se me faço de surdo, se vazo daqui e procuro outro bar A chave do carro na mesa, o celular na mão quase sem bateria E é desse jeito todo dia Que jeito louco é esse de querer? Porta do bar abaixando, garçom dando toque e já vamos fechar Não sei se me faço de surdo, se vazo daqui e procuro outro bar A chave do carro na mesa, o celular na mão quase sem bateria E é desse jeito todo dia Ai, eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Ai, eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Tava tudo bem, até você me apresentar pra ela Se eu te disser que eu tô gostando dela, será que vai acreditar? Que tentei resistir, mas eu não consegui Eu agi por impulsos, eu perdi a razão Caso por acaso, no momento errado, não tem perdão, desculpa Mas vou beijar na sua boca, pensando na tela Olhando os seus olhos e lembrando dela A nossa foto não tem ela, não tem ela Mas vou beijar na sua boca, pensando na tela Olhando os seus olhos e lembrando dela Eu tô mudando desse apartamento, pra morar com ela Tava tudo bem, até você me apresentar pra ela Se eu te disser que eu tô gostando dela, será que vai acreditar? Que tentei resistir, mas eu não consegui Eu agi por impulsos, eu perdi a razão Um caso por acaso, num momento errado, não tem perdão, desculpa Mas vou beijar na sua boca, pensando na tela Olhando os seus olhos e lembrando dela Na nossa foto não tem ela, não tem ela Mas vou beijar na sua boca, pensando na tela Olhando os seus olhos e lembrando dela Eu tô mudando desse apartamento, pra morar com ela Mas vou beijar na sua boca, pensando na tela Mas vou beijar na sua boca, pensando na tela Olhando os seus olhos e lembrando dela A nossa foto não tem ela, não tem ela Mas vou beijar na sua boca, pensando na tela Olhando os seus olhos e lembrando dela Eu tô mudando desse apartamento, pra morar com ela Toma tutando uma ideia e pra falar a verdade E tá o agente junto na porta da faculdade Te assuntei de longe, fiquei de queixo Caí de uma lorinha igual você é de perder o juízo Eu já saí que é confortadinha e é moça de família Sair comigo ela vai, mas tem uma condição Vou ter que conhecer seus pais Eu vou levar ela pra casa Daqui a cachaça, desmamar ela do leite Pode ser da patricinha, eu vou levar ela pro brete O que? Da-lhe por rete Da-lhe por rete Eu vou levar ela pra casa Daqui a cachaça, desmamar ela do leite Pode ser da patricinha, eu vou levar ela pro brete O que? Da-lhe por rete Da-lhe por rete E pra levar novinha pro brete Vou chamar agora meus amigos João Neto e Frederico Simbora, assim ó Tô matutando uma ideia e pra falar a verdade Que tal a gente junto na porta da faculdade Te assuntei de longe, fiquei de queixo Caído uma loirinha igual você De perder o juízo Eu já saquei que ele é comportadinha E é moça de família Sai comigo, ela vai Mas tem uma condição, vou ter que conhecer seus pais Simbora Eu vou levar ela pra farra Taca a cachaça, desmamar ela do leite Vou desandar, Patricinha, vou levar ela pro brete Dá-lhe por rede, dá-lhe por rede Eu vou levar ela pra farra Taca a cachaça, desmamar ela do leite Vou desandar, Patricinha, vou levar ela pro brete Dá-lhe por rede, dá-lhe por rede, meus parceiros Ô Patricinha, simbora pro brete Vem pra gente, vem Patricinha Eu vou levar ela pra fora Caca a cachaça e desmama ela do leite Pode desmama ela do leite Andar a patricinha, eu vou levar ela pro piso Dá-me pro rei, dá-me pro rei Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita, pode acreditar Nós viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tava me acabando E se magoei em você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Agora eu vou Agora eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tava me acabando E se magoei em você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tava me acabando E se magoei em você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tava me acabando E se magoei em você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Cheguei no balcão E pedi um café pingado E cumprimentei o cara Que tava do lado Ele tava conversando Com a moça no zap Sem querer ouvir A foto do seu contato Era meu bem Mandando um monte de carinho Coração Eu fui tirar satisfação E quando eu fui sentar a mão Ele falou E era seu irmão Ah, ô cunhado Nós não fomos apresentados Mas eu sou da família Prazer, eu sou derramado Ah, ô cunhado Quase que se leva um curo Prazer, sou derramado Ah, ô cunhado 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 Nós não fomos apresentado Ah, ô cunhado Quase que se leva um curo Prazer, sou derramado Ah, ô cunhado Ah, ô cunhado Ah, ô cunhado Quase que se leva um curo Prazer, sou derramado O pau de batem doido Ah, ô cunhado Ah, ô cunhado Ah, ô cunhado Ah, ô cunhado Cunhado Nos bar e nas vendas Eu já tô bebendo Inocente eu, pião endomado Inocente eu, tão desabregado Pelos olhos claros, cabelos do braço Enganado Por fora ela é santinha Paga de gatinha Quem ao lado tá ajeitadinha Mas não vale ver a caixa de latinha Colo a etiqueta nela Separa, separa, selecionada Essa é pra casar Essa aqui não vale nada Colo a etiqueta nela Separa, separa, selecionada Essa é pra casar Essa aqui não vale nada Mulher tinha que ser etiquetada Com selo de aprovada e reprovada Com marca do IMEA dispensionada Pra nós parar de entrar nessa jatada Vai, gaiteiro! Amada difícil mulher é a minha fraqueza Já tomei mais de um caminhão Servida Nos bar e nas vendas Eu já tô bebendo Inocente eu, pião endomado Inocente eu, desabregado Pelos olhos claros, cabelos dourados Por fora ela é santinha Placa de gatinha Tem a lata, ajeitadinha Mas não vale ver a caixa de latinha Colo a etiqueta nela Separa, separa, selecionada Essa é pra casar Essa aqui não vale nada Colo a etiqueta nela Separa, separa, selecionada Essa é pra casar Essa é pra casar Essa aqui não vale nada Mulher tinha que ser etiquetada Com selo de aprovada e reprovada Com marca do IMEA dispensionada Pra nós parar de entrar nessa jatada Colo a etiqueta nela Selecionada Essa é pra casar Essa aqui não vale nada Colo a etiqueta nela Com marca do IMEA dispensionada Pra nós parar de entrar nessa jatada Mulher tinha que ser etiquetada Com selo de aprovada e reprovada Com marca do IMEA dispensionada Pra nós parar de entrar nessa jatada Mulher tinha que ser etiquetada Com selo de aprovada e reprovada Com marca do IMEA dispensionada Com marca do IMEA dispensionada Pra nós parar de entrar nessa jatada Mulher tinha que ser etiquetada Segura a moda da pamonha aí, meu povo O que cê tá sentindo é somente a sensação que me esqueceu Mas sensação não é realidade Seu orgulho uma hora te assassina de saudade Já tô te vendo aí nesse sofá Sua fortaleza hoje vai te coronar Seu não sabe que eu sou capaz A minha criatividade vai te provocar Hoje o carro da pamonha vai te matar de saudade A música de fundo eu mandei tocar De sacanagem entrar Seu erro é grave Mas vou perdoar Seu erro é grave Hoje o carro da pamonha vai te matar de saudade A música de fundo eu mandei tocar De sacanagem se quiser voltar A sua sorte é que o paponha que não deixou me chamar Sua fortaleza hoje vai te coronar Sua fortaleza hoje vai se coronar Seu não sabe que eu sou capaz A minha criatividade vai te provocar Hoje o carro da pamonha vai te matar de saudade A música de fundo eu mandei tocar De sacanagem pra você levar Seu erro é grave Mas vou perdoar O carro da pamonha vai te matar de saudade A música de fundo eu mandei tocar De sacanagem se quiser voltar A sua sorte é que o paponha que não deixou me chamar Hoje o carro da pamonha vai te matar de saudade A música de fundo eu mandei tocar De sacanagem pra você levar Seu erro é grave Mas vou perdoar Hoje o carro da pamonha vai te matar de saudade Hoje o carro da pamonha vai te matar de saudade A música de fundo eu mandei tocar De sacanagem se quiser voltar A sua sorte é que o paponha que não deixou me chamar Vai passando em sua rua O que você acha da gente dividir o endereço? Cê tem duas panelas Já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho Pra nós deitar É pouco mais já dá pra começar A geladeira é das antigas Nem chega perto da inox O colchão vai ser no chão Depois eu compro a cama box Junta as suas coisas Vem pra cá morar comigo Esse cantinho tá pronto É muito amor envolvido E um barraco vira mansão De tanta felicidade E pra lua de mel Pra cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão Miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso Não tem dinheiro que pague Um barraco vira mansão De tanta felicidade E pra lua de mel Pra cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão Miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso Não tem dinheiro que pague Música O que você acha Da gente dividir o endereço É tem duas panelas Já tá um bom começo Eu tenho uma TV Em um sofazinho pra nós deitar É pouco mais já dá pra começar A geladeira é das antigas Nem chega perto da inox O colchão vai ser no chão Depois eu compro a cama box Junta suas coisas Vem pra cá morar comigo O açúcar a gente tá pronto É muito amor envolvido E um barraco vira mansão De tanta felicidade E pra lua de mel Para cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão Miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso Não tem dinheiro que pague Um barraco vira mansão De tanta felicidade E pra lua de mel Para cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão Miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso Não tem dinheiro que pague Não tem dinheiro que pague Não tem dinheiro que pague Amor igual ao nosso 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 Música Desce a caixa e os ingratados Os ameia quer bater de frente comigo Aqui não, fiote, prepara os corote Que nós já tá tudo traiado Pode dobrar as caixas, os ingratados Ó quem chegou, Léo e Rafael Arroz cumprido Cheguemos e chegamos com sede Chegou sexta-feira, dia de fazer piseiro Tabaco no curso, tô montado no dinheiro Já contatei os primos, os cunhado e os parceiros Prepare os ouvidos pro errante, eu tô fazer As menina dá tudo, vem se alojando Já tô na glória, hoje o pau tá torando Partiu com a gente que hoje nós tá montado Saquei de banda, fui, tchau Obrigado Aos cumprido Desce as caixa e os ingratados Os ameia quer bater de frente comigo Aqui não, fiote, prepara os corote Que nós já tá tudo traiado Aos cumprido Desce as caixa e os ingratados Os ameia quer bater de frente comigo Aqui não, fiote, prepara os corote Que nós já tá tudo traiado Aos cumprido Eu pego as caixas, cê leva os engradados Os A.B.A. quer bater de frente comigo, aqui não, fiote Prepara os corotes, que nóis já tá tudo traiado, os cumpridos Desce a caixa e os engradados Os A.B.A. quer bater de frente comigo, aqui não, fiote Prepara os corotes, que nóis já tá tudo traiado Aô, 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 os cumpridos Pode preparar pinga com mel que juntou Ficheredo com Léo e Rafael Valeu, menino, é nóis, tchau, brigado Enquanto os playboy ostenta os cordão de ouro Nóis fica caladinho e só tá passando o rodo Nóis sebra o matuto, mas na cama nóis regaça E a mulherada fica, fica louca na pegada Nóis é caipira, mas as mina pilha E quer fazer de novo, fazer amor gostoso Com nóis subautora, todo dia, toda hora Nóis sabe fazer o circo pegar fogo Aqui o sistema é bruto, bem diferenciado Ostentação pra nós é fazenda cheia de gado Aqui o sistema é bruto, bem diferenciado E a mulherada gosta da pegada bem de mato Aqui o sistema é bruto, bem diferenciado Ostentação pra nós é fazenda cheia de gado Aqui o sistema é bruto, bem diferenciado E a mulherada gosta da pegada bem de mato Aô, Breno e Matheus Mostra pra essa freiozada o jeito que é o sistema Aô, Fabinho da Via Aqui o sistema também é bruto demais Enquanto os playboys Ostentam os cordão de ouro Nóis fica caladinho e só tá passando o rodo Nóis é bruto, matuto, mas na cama nós negaça E a mulherada fica, fica louca na pegada Nóis é caipira, mas as mina pira E quer fazer de novo, fazer amor gostoso Com nóis subautora, todo dia, toda hora Nóis sabe fazer o circo pegar fogo Aqui o sistema é bruto, bem diferenciado Ostentação pra nós é fazenda cheia de gado Aqui o sistema é bruto, bem diferenciado E a mulherada gosta da pegada bem de mato Aqui o sistema é bruto, bem diferenciado Ostentação pra nós é fazenda cheia de gado Aqui o sistema é bruto, bem diferenciado E a mulherada gosta da pegada, nem de mato E a mulherada gosta da pegada, nem de mato Aqui o sistema é doido A mulherada gosta da pegada, nem de mato E a mulherada gosta da pegada, nem de mato Pra ficar gostoso, pra ficar bonito Princesa, tava acostumada Com se mata fraca Foi tão mal amada Até que encontrou um cara Traiado de putina Que apaga o gostoso seu fogo com gasolina Só porque eu sou sem branco Não quero admitir Mas sei que essa vontade é igual Uma relógio e vai explodir E vai querer Replay de manhã Tarde à noite Madrugada é pra IP Eu vim que te avisei que ia querer Replay de manhã Tarde à noite Madrugada é pra IP Eu vim que te avisei que ia querer Eu vim que te avisei que ia querer Replay de manhã Tarde à noite Madrugada é pra IP Eu vim que te avisei que ia querer De manhã Tarde à noite Madrugada é pra IP Eu vim que te avisei que ia querer Replay de manhã O que você vai ouvir agora É melhor ficar sentada pra não cair Que gosta Se vai do céu a força E eu fui segurando as pontas Você pisando na bola Passarinho maltratado Um dia foge da gaiola Eu vou sem o nosso caso Acho que já deu a hora Tá tudo acabado Veja bem como é que faz Você já ficou pra trás E eu que tô na correria E eu que tô na correria E me dando a noite com o dia Fecha a porta do boteco Não vou embora Não vou embora eu inverno Eu fui segurando as pontas Você pisando na bola Você pisando na bola Você pisando na bola Passarinho maltratado Um dia foge da gaiola Um dia foge da gaiola Eu vou sem o nosso caso Só saio de manhã E eu que tô na correria Veja bem como é que faz Você já ficou pra trás E eu que tô na correria E me dando a noite com o dia Fecha a porta do boteco Não vou embora eu inverno E só saio de manhãzinha O que cê vai ouvir agora É melhor ficar sentada Pra não cair De costa Cê vai do céu à fossa Na palma, vai! Eu já pintei seu nome Nos muros da cidade Fechei meu telefone Mas você nem ligou Se meu mundo parou Eu sei que a culpa foi minha Você pediu um tempo E esse tempo eu não tinha Te magoei demais Fiz tudo por amor Mas agora Tudo desmoronou As vezes a gente Se entrega demais Se o coração sente A gente não sabe o que faz Teus instintos Teus instintos Foi tomado perfeito De nunca mais sentir o gosto Do seu beijo Desculpa 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 Se eu errei demais Tá na hora De voltar atrás Se for verão Se for verão Se for verão Vai sentir meu calor Meu calor Meu calor E no outono Vai ganhar beijos e amor Mesmo no inverno Meu fogo vai te aquecer E na primavera E na primavera Só vai dar eu e você Desculpa Desculpa Se eu errei demais Se eu errei demais Já é hora De voltar atrás De voltar atrás Quem tá apaixonado Solta o grito Moça Se for verão Vai sentir meu calor E no outono E no outono Vai ganhar beijos e amor Mesmo no inverno Meu fogo vai te aquecer Na primavera Só vai dar eu e você Desculpa Se eu errei demais Tá na hora De voltar De voltar Atrás De voltar Atrás De voltar Atrás Você brincou com os meus sonhos, com meus sentimentos Eu confiei em suas promessas e agora eu estou aqui Olha eu aqui, quer saber? Eu acho que você tá esquecendo que o mundo dá volta Eu já tô enxergando o dia, tô contando as horas Pra te ver batendo aos prantos na minha porta Escreve aí Ainda vou te ver bebendo, chamando o meu nome Ainda vou teletar suas fotos no meu telefone Mas enquanto isso não acontece, a saudade consome Escreve aí Ainda vai dormir chorando, abraçando o travesseiro Ainda vai comprar do meu perfume pra sentir meu cheiro Mas enquanto isso não acontece, eu vou dando meu jeito Vou descer outra dose maldita pra rasgar meu peito Quer saber? Eu acho que você tá esquecendo que o mundo dá volta Eu já tô enxergando o dia, tô contando as horas Pra te ver batendo aos prantos na minha porta Escreve aí Ainda vou te ver bebendo, chamando o meu nome Ainda vou teletar suas fotos no meu telefone Mas enquanto isso não acontece, a saudade consome Ainda vai dormir chorando, abraçando o travesseiro Ainda vai comprar do meu perfume pra sentir meu cheiro Mas enquanto isso não acontece, eu vou dando meu jeito Vou descer outra dose maldita pra rasgar meu peito Vou descer outra dose maldita pra rasgar meu peito Você não está bem Meu Deus, você tá pálido, amigo, deixa eu te ajudar Não é porque ela te deixou que você vai se entregar Sai de dentro desse quarto, aí você só vai piorar Eu não estou bem Toma um banho de água fria, põe uma roupa e vamos sair Tem tanta mulher linda por aí, vamos se divertir Confia em mim, eu sei que essa dor hoje vai passar E todo mundo sofre por amor Ficar se lamentando não vai adiantar Eu tenho um remédio que vai te ajudar E o remédio é farra, bebe uma dose que passa Cura solidão, ele mata a paixão Sara o coração que maltratar E o remédio é farra, bebe uma dose que passa Cura solidão, ele mata a paixão Vai tirar você desse colchão Eu falei pra vocês que eu tinha um remédio, Bruno e Barreiro O remédio é farra Eu não estou bem Toma um banho de água fria, põe uma roupa e vamos sair Tem tanta mulher linda por aí, vamos se divertir Confia em mim, eu sei que essa dor hoje vai passar E todo mundo sofre por amor Ficar se lamentando não vai adiantar Eu tenho um remédio que vai te ajudar E o nome dele é farra, bebe uma dose que passa Cura solidão, ele mata a paixão Sara o coração que maltratar E o nome dele é farra, bebe uma dose que passa Cura solidão, ele mata a paixão Vai tirar você desse colchão E o remédio é farra, bebe uma dose que passa Cura solidão, ele mata a paixão Sara o coração que maltratar E o remédio é farra, bebe uma dose que passa Cura solidão, ele mata a paixão Vai tirar você desse colchão Valeu meus amigos Bruno e Barreto E o remédio é farra, bebe uma dose que passa Tchau, tchau, tchau Hoje acordei com uma vontade estranha De escrever palavras doces Que rimam com flor, rimam com você Logo eu que nunca fui fã de romance E no máximo são as Uma ficada sem se prender Tô pagando minha língua Cai nessa madir Confesso até que iria se fosse com você Hoje tá tudo diferente Por causa de um beijo adente O amor muda mesmo a gente Eu só quero você Eu mudei Agora eu quero caminhar no parque de mãos dadas Planejar surpresas, te chamar de namoração Era um fim de semana preguiçoso e nós dois numa praia Briga por ciúme e bobo, dividir nossas risadas Agora eu quero caminhar no parque de mãos dadas Planejar surpresas, te chamar de namoração Era um fim de semana preguiçoso e nós dois numa praia Briga por ciúme e bobo, dividir nossas risadas Eu mudei Eu mudei Eu mudei Tô pagando minha língua Cai nessa madir Confesso até que iria se fosse com você Hoje tá tudo diferente Hoje tá tudo diferente Por causa de um beijo adente O amor muda mesmo a gente Eu só quero você Eu mudei Agora eu quero caminhar no parque de mãos dadas Planejar surpresas, te chamar de namoração Era um fim de semana preguiçoso e nós dois numa praia Briga por ciúme e bobo, dividir nossas risadas Agora eu quero caminhar no parque de mãos dadas Planejar surpresas, te chamar de namoração Era um fim de semana preguiçoso e nós dois numa praia Briga por ciúme e bobo, dividir nossas risadas Agora eu quero caminhar no parque de mãos dadas Planeta surpresas, te chamar de namoração Quero ver se é mais preguiçoso e nós dois numa praia Briga por ciúme e bobo, dividir nossas risadas Eu mudei Eu mudei Eu mudei Eu mudei Eu mudei Se você acordar um certo dia desses Sorrindo sem motivo Se sentindo mudado É porque o amor tá por você Eu mudei Sua 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 Sua